Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma indicação de um livro para você que está passando por um período de dificuldade, que não está conseguindo entender o porquê está enfrentando essa situação e por que você tanto clama e ainda Deus não providenciou uma solução para você. Ele se chama Na Sala de Espera de Deus. É um livro que conta a história de Abacuque do Velho Testamento, onde tem três capítulos e ele vai abordar o porquê nós passamos por algumas dificuldades, o porquê que às vezes nós devemos esperar tanto por uma provisão de Deus e o que a gente tem que aprender com tudo isso que a gente vem passando. Então eu recomendo que vocês busquem esse livro. Ele custa em torno de 21 reais, ele é bem baratinho, bem curtinho e vale muito a pena. Não somente ler ele, mas também ler o livro de Abacuque, porque no final a gente vai conseguir entender como é que a gente consegue nos alegrarmos mediante toda essa situação difícil que nós estamos enfrentando e todo esse período que a gente fica na Sala de Espera de Deus esperando pela provisão de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me procurar e fiquem com Deus. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto